Vamos por esta! POMENINHO As nossas pegadas! Oh, não. Andámos em círculos. Espera. Ouve-te. É a Célia. Vamos atrás da voz. De novo. POMENINHO, Rodolfo. Nunca mais vou sentir-te aqui. Rodolfo, vim para te salvar, Célia. Oh, Rodolfo. Prazer em conhecer-te, Célia. So, de novo. Fá... 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 Vá... Vamos, Lênis. Vamos! Você é um desfá... E o dê um desfá... Ah, não.